Linha de Frente Eu quero saber o seguinte, nesses 5 anos, o que fazia as trocas das cadeiras? Qual é o prazo? Tem o prazo do sanduíche. Qual é o prazo do funcionário na sua visão ali no mundo corporativo? No mundo corporativo, no MEC, no tempo que eu trabalhei lá, o que fazia você trocar a cadeira, vamos dizer assim, era você ser bom em várias áreas, mas não ótimo. Eu sempre falava isso, você não pode ser ótimo numa área. Você tem que ser bom em várias áreas. Isso fazia você trocar. Por que não podia ser ótimo? Porque quando você é ótimo, você é ótimo numa área só. Esse era o problema. Normalmente a pessoa que é ótima, dificilmente ela é ótima em todas. E pegando essa filosofia do Negão, eu quero ler pra você agora, Negão, um negócio que aconteceu sobre Bolsonaro e Petrobras. Bora. Porque ele tá destituindo ali os presidentes da Petrobras, inclusive o ministro ali nas Minas e Energias. Ele disse o seguinte, na realidade os aliados, isso aí colocaram na boca dos aliados. Aliados, abre aspas. Abre aspas. Bolsonaro confirmou aliados que foi por causa do descontrole da Petrobras sobre os preços do diesel e da gasolina que o almirante Bento Albuquerque acabou sendo substituído por Sachida. E aí continua. O presidente Jair Bolsonaro disse ao novo ministro das Minas e Energias, Adolfo Sachida, que está disposto a trocar de novo tanto o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, como o próprio ministro. Já chegou pra ele e falou aqui, ó. Se você não tá fora. E os preços, se os preços dos combustíveis não baixarem. E aí? Isso é motivo pra tirar o cara da presidência ou não? Olha, vou ser bem sincero com você que tá em casa aí e a questão aqui é muito simples. O máximo que o Bolsonaro pode fazer é trocar. Porque o grande problema é que a gente tá pagando dívidas atrasadas, como a gente já explicou aqui inúmeras vezes. O certo, certo mesmo, e essas dívidas que eu tô falando são dívidas feitas pelo PT e que obrigaram a Petrobras até a mudar algumas regras pra você não ter tanta interferência do presidente. Então hoje o presidente tá amarrado. Certo, ele pode interferir? Pode. Mas graças a Deus a gente tem um presidente que decidiu não interferir. Trocar o comando da Petrobras não significa interferir. Significa ele ter alguém um pouco mais alinhado com um pouco mais de consciência. Mas o grande problema tá nas dívidas atrasadas que o PT fez a gente pagar até hoje. O certo, certo mesmo da Petrobras era privatizar. Hoje a Petrobras roda sozinha. Ela é uma empresa de capital aberto em que tá meio a meio. Se eu não me engano, o governo tem 60% da Petrobras, mas ainda assim, do jeito que ela tá formatada, qualquer lucro que ela tiver vai dar prioridade para os acionistas. O certo era privatizar, porque se ela fosse privatizada isso não aconteceria. E abrir pra outras empresas, pra ter concorrência. Hoje a Petrobras nada sozinha e a gente não tem o que fazer. Outra coisa também que podia ser feito era os governadores do Brasil se tocarem, entendeu? E abaixar o ICMS também. Porque hoje o governo já tá zerando os impostos em cima dos combustíveis. Enquanto isso, os nossos governadores estão fingindo que não estão vendo nada. Olha que interessante. Eu quero fazer uma pergunta então pro Tomé. Tomé, o Lula chegou e falou assim, Pô, esse Bolsonaro é um covarde. Porque se ele quer mandar na Petrobras, ele tinha que sentar na cadeira do presidente da Petrobras e mandar baixar o preço. Porque se ele manda, ele manda em tudo. E aí? Manda em tudo mesmo? Essa conta veio da herança da Lula e Dilma? Porque ele disse, não, mas ele tá dizendo pra todo mundo, ó. Se o Bolsonaro quisesse, ele batia na mesa, sentava na cadeira do cara da Petrobras e falava assim, Abaste esse negócio aí, porque eu tô mandando. E aí? Nesse aspecto, é muito importante a gente salientar. O presidente, ele tem a liturgia do cargo. Ele indica. Mas quem tá lá é que toma as decisões. Ele não tem poder em nenhuma das estatais, em nenhuma parte do governo de maneira direta. Isso sempre foi, claro, uma marca do governo Bolsonaro. A pessoa entra e segue a linha dela. É claro que tem que ter um alinhamento com o governo, não tem a dúvida. Mas o problema da Petrobras, ele é muito delicado. Primeiro porque, no passado, foram roubados da Petrobras mais de 900 bilhões de reais. Que é um valor absurdo que nós estamos pagando a conta agora, como colocou aqui o Negão. Exatamente. Depois, nós temos uma crise mundial que aconteceu por conta da Covid, que todos sabem. Depois disso, nós ainda tivemos uma outra questão muito séria, que é a guerra que tá acontecendo na Ucrânia e da Rússia. Com isso, os países da Europa passaram a consumir mais petróleo de outros locais do mundo, principalmente o diesel. Na Europa, a grande maioria dos carros são a diesel. Nós não temos diesel aqui em carros no Brasil, mas lá, além de caminhões, também tem o diesel. Então, essa troca é uma troca que aconteceu no momento correto, foi extremamente assertivo. E é importante a gente colocar quem é a pessoa que foi escolhida pelo presidente. Não é uma pessoa que simplesmente tem um alinhamento político com ele. Ele tem um currículo invejável. O Caio Mário, pai de Andrade, ele é um gênio. É um gênio. Sempre foi a vida toda. Primeiro que ele é um empreendedor serial. Ele montou várias empresas ao longo da vida dele de muito sucesso. Entre elas, a Webforce, uma das principais holdings de investimentos de TI em todo o mundo. Fundador do HPG, que foi um dos maiores serviços de internet do Brasil. Ele é fundador do 123i, que é uma das maiores redes e classificado de vendas de imóveis. Além disso, ele tem uma formação muito legal. Ele é formado e graduado em administração de empresas em Harvard e também em administração pela Duke University. Então, ou seja, ele é um homem preparado para estar no local, para poder encarar toda essa loucura que vai ver pela frente. E nós temos, sim, como pediu o presidente, que subsidiar. Como que nós vamos fazer? Nós estamos agora entrando numa fase importante no Brasil, que são as safras agrícolas que vão começar a acontecer. Os caminhões que fazem a entrega para o Brasil inteiro, que alimentam o país, usam diesel. E o diesel pode ter problemas sérios, principalmente com os preços que estão. Então, é assertiva a troca. O presidente fez de forma correta. E eu acho que temos um bom caminho pela frente para tentar amenizar tudo que foi feito de errado no passado pelo PT, e a crise mundial, e dar um caminho agora propositivo para esse novo momento do Brasil. Então, mas, Carla, a gente está agora aí entre a cruz e a espada. Porque o Lula disse o seguinte, não vem o governo, não vai ter teto de gastos, se eu precisar mexer na economia, eu vou mexer, porque tem que ser tudo pelo social. E aí, não ter teto de gastos ajuda? Claro que não. Claro que não. Deixa eu só explicar aqui, pegar o gancho do meu amigo, toda essa polêmica que começou com o McDonald's, é porque o terceiro CEO da Petrobras, em pouco tempo, segundo em dois meses, e fica também essa questão da oposição dizendo que é por causa das eleições, que tem que baixar o preço do petróleo, do diesel. Realmente, o Bolsonaro não quer que suba e quer que baixe os preços. Mas, claro, respeitando o teto, a economia, o que ele fala de teto de gastos é o seguinte, o PT, por exemplo, baixa, vamos lá, para R$ 4,00, como o Lula promete. Ok, mas isso gera um acúmulo de dívidas e é até ilegal. Porque alguém tem que pagar, não é isso? Porque não é só baixar. Você baixa, mas alguém vai pagar essa conta. E se alguém, somos nós mesmos. É a população. Isso já aconteceu nos outros governos do PT. Por isso que acabou o governo PT. As pessoas esquecem que houve um impeachment. Tiraram o presidente Dilma Rousseff com impeachment por causa das pedaladas fiscais, que é maquiar a dívida. Pedalado fiscal é maquiar a dívida. Você tem uma dívida que não pode ter proibida pela Caixa Econômica. Vamos lá, essa dívida foi uma que surgiu por conta de gastar mais do que arrecadava. Do que podia. Aí, para fechar a conta, fez uma conta ali, tipo, olha, faz de conta que essa dívida, vamos jogar para frente. É tipo como se pegasse um cheque predatado e jogasse para frente. Você adquire um empréstimo. Isso, você adquire um empréstimo. Você pega o dinheiro e a linha final de rendida. E aí isso seria a responsabilidade fiscal. Ou seja, gastou mais do que arrecadou e deixou para o próximo resolver. Seria isso. É como se fosse assim, para explicar para a população. Vamos lá, um pai de família, vamos dizer, um homem, uma mulher e quatro filhos, tá? Ele está desempregado, está sem dinheiro, ele pega o empréstimo e começa a dar para todo mundo. Olha, para o filho, toma aqui, 400 reais para você, 600 para você, mil para a mulher. Vai botar combustível lá no carro. Agora, a conta chega. E o que está acontecendo no governo PT, o que está acontecendo agora, é o seguinte, o PT gastou bastante, realmente, Bolsa Família, tiveram vários esquemas de corrupção, ou seja, também causaram dano ao patrimônio público, ao dinheiro público, além do excesso de distribuição e aumentou a dívida barbaramente, houve o impeachment e agora a gente paga a conta. Então, se continuar assim, é o seguinte, por exemplo, Bolsonaro foi eleito, agora ele está tentando sanar o país, né, colocou os ministros certos, aí teve essa confusão toda difícil, oposição forte, imprensa inteira contra ele, tentando arrumar a casa, vem a pandemia, vem a guerra na Ucrânia, vamos dizer, o PT volta, aí começa a gastar um monte, parece que é um marido bom, né, parece que é um marido legal, volta as dívidas, aí o PT sai, aí volta outro presidente, tenta arrumar a casa, não consegue, vira um ciclo vicioso, se você continuar... E a dívida é cada vez maior. A dívida é cada vez maior, nunca é sanada e o governo acaba voltando. É como se pegasse dinheiro de um agiota pra pagar outro. Isso. Você fala, eu vou pegar o dinheiro aqui pra... Não, porque o segundo presidente não pegou dinheiro de ninguém, tá tentando arrumar a casa. E é por isso que o Bolsonaro não baixa o valor da gasolina, do diesel... A gente tá explicando que é isso que o Lula quer, que é tipo assim, mete um sec sem fundo aí, que tá tudo bem. Ali na frente a gente paga, só que o problema é que se ali na frente uma hora chega. E a gente tá vendo... Mas eu quero então perguntar pro Guilherme. Guilherme, que no aramaico significa nos proteja. Mediado de Deus para proteção. Olha, forte isso aí. É, é assim que você chegava nas menininhas, né? Na noite o Guilherme chegava assim, você sabe o que significa Guilherme? Deus ganhou te proteger. Aí quem aguenta o negócio dele? Não aguenta, né, cara? Não tem pra ninguém. Mas nos proteja. E aí? O Bolsonaro tá entre a cruz e a espada. Vai, abaixa. O preço ali na bomba e fica todo mundo feliz. Só que é eu que tô pagando e vai tirar de algum lugar e a conta vai cair em mim, que sou população. O que você faria pra nos salvar, Guilherme? A questão da Petrobras, ela é um pouco mais complexa, eu entendo, do que nós estamos assim colocando. Houve uma decisão anos atrás da própria Petrobras de seguir o preço internacional do barril do petróleo. É isso que está levando a esses constantes aumentos de preço na bomba da gasolina. Porque cada vez que o preço do barril do petróleo aumenta no exterior em dólar, a Petrobras, no cenário nacional, é obrigada a repassar isto para o consumidor final. Então o que que acontece? A União é a principal controladora da Petrobras. É a principal controladora. O Negão mesmo agora disse que tem 60%. Então evidentemente que tá faltando a partir do controlador um diálogo com a companhia em termos de planejamento estratégico de médio e longo prazo do que se quer da companhia para com o desenvolvimento estratégico do Brasil em termos de médio e longo prazo. E isto passa a partir de uma redefinição também se vai se continuar com essa política de alinhamento automático dos preços do barril do petróleo do exterior com o cenário nacional ou não. E tem uma outra coisa. A Petrobras deu este ano, isto é uma coisa que o presidente Bolsonaro está insistindo, lucros de 44 bilhões de reais, que está distribuindo já esses dividendos para os seus acionistas privados. Então o Negão, na hora que isso for privatizado, vai continuar gerando esses lucros só para os acionistas privados. Mas aí você abre o mercado. Então cadê o mercado com concorrência? O mercado já é aberto. Não, mas hoje a gente só tem a Petrobras. Por que ele não é mais competitivo? Porque desde 1998 que já não existe em tese o monopólio da Petrobras. Mas não existe uma competição de um cara só. Não existe porque não há um planejamento estratégico em termos de médio e longo prazo para que isto aconteça. E por que o governo não está promovendo isto em relação à companhia que ele detém a maioria do controle? Esta é uma questão. Mas outra questão... Mas por Regra na Petrobras, ele tem que dar prioridade para os acionistas. Pera um pouquinho, deixa eu terminar. Isso dá com o próprio Lula. Pera um pouquinho, deixa eu terminar. Ele detém o controle. Outra questão é a seguinte. Ele acabou de nomear, de indicar para o Conselho de Administração, o Caio Mário Paes de Andrade, que é um excelente nome. É um nome no mercado que todo mundo reconhece. Só que de acordo com o artigo 17 da própria Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2013, ele não atende um dos requisitos fundamentais para a gestão dessa companhia, que é de ter 10 anos de experiência neste setor específico de energia, do petrolífera, sobretudo. Ele ficou um ano e meio numa empresa relacionada, correlata a este setor. Então, como é que nós fazemos? Evidentemente que o Conselho de Administração, que tem maioria formada por gente ligada ao governo, porque é maioria do controlador, pode superar essa questão e confirmar o nome do Caio Mário Paes de Andrade, inclusive contra a orientação dos órgãos de compliance da própria Petrobras. Por isso que as ações da Petrobras já caíram. Mas o que vai acontecer? Mas qual que é a solução hoje? Você está falando de 10 anos. Realmente, você está fazendo um monte de problema. Eu quero saber hoje. Mas o que vai acontecer em seguida? Mas o que vai acontecer em seguida? Se você fosse o presidente da República, o que você faria, Guilherme? Eu sentaria com a empresa, já que eu sou o controlador, as pessoas que eu estou nomeando e diria o seguinte, quais são os planos estratégicos da companhia para médio e longo prazo? Eu suspenderia de imediato o alinhamento automático com o preço do barril do petróleo no exterior, porque nós temos autonomia para isso. Mas aí as ações vão cair, você está dizendo que... As ações já caíram, as ações já caíram de qualquer jeito. Como a Dilma fez quando ela diminuiu lá na cara restava 20% na conta de ações. As ações já caíram de qualquer jeito e nós temos um lucro de 44 bilhões de reais. O problema que nós temos hoje é quando você tem um país que quer fazer algo que ele não tem a competência necessária para isso. As empresas têm que ser privatizadas. E ponto final, você abre o mercado, você traz concorrência. Quando tem concorrência, o preço cai. Isso é assim no mundo todo. E é o que não está sendo feito hoje no Brasil. E o Bolsonaro pediu para mudar o conselho. Ele pediu para reformar o conselho executivo. O conselho tem que ser mudado. Ele tem muita dificuldade de conversar, de dialogar com a empresa. Agora, encontrar um nome que tenha todos os requisitos não é fácil para uma empresa como essa. Agora, o Caio cumpre a grande maioria dos pontos, tem uma visão de gestão extremamente competente e com certeza vai entrar para fazer a diferença. Então, nós temos que agora, nesse momento, que está uma crise tremenda e os caminhoneiros na ponta estão sofrendo muito com isso, tomar algum tipo de atitude, que é o que o presidente está fazendo. Mas o conselho está dizendo... Diminuir os impostos como ele está diminuindo. Não, o conselho está dizendo que não pode baixar os preços. Aí é que está. Você está caindo um pouco de contradição. O conselho está dizendo que não pode baixar os preços porque tem uma crise do petróleo no mundo, das energias, inclusive do diesel. Segundo o conselho, a gente corre o risco de ficar sem diesel no segundo semestre desse ano, que é quando começa a escoar a produção para os portos de milho e de soja. Os caminhões começam a sair para os portos. Isso é muito sério. Você imagina a gente sem ter como escoar a nossa produção. E o Golfo do México, dos Estados Unidos, que é o principal fornecedor de diesel para o Brasil, tem fornecido para a Europa por causa da guerra da Ucrânia. E estão pagando mais. Pois é. Aí diz que não pode baixar o preço. O presidente poderia? Poderia. O que eu faria? Não sei, será que vale tudo na eleição para ganhar? Baixar o preço e depois a gente vê? Mas a questão não é isso. O certo era dividir o lucro gordo que a Petrobras teve e com esse lucro gordo você tentar baixar um pouco. Porque é isso que está acontecendo. Tem que baixar. Nós estamos pagando dívida antiga. É o que eles estão pedindo. Vocês sabem melhor que eu, eu não sou economista. Os subsídios ao combustível, né? Você põe dinheiro do governo por um tempo para baixar o preço. Não, mas o próprio lucro da Petrobras... Olha, a gente não está dividindo o lucro. Só quem está ganhando... O próprio estatuto da Petrobras prevê a possibilidade dela desenvolver uma política de subsídios e incentivos, inclusive para a população de baixa renda, para questões de gás, por exemplo. Mas olha, Guilherme, é o seguinte... E cadê essa política de... O problema é o seguinte... É que não é a Petrobras que faz, né? Tem que ser um problema. A Petrobras tem que apresentar. Sabe, quer traduzir para a população? É o seguinte, imagina na feira só ter uma barraca de pastel de feira. Ela vai colocar o preço que quiser. Aí, na feira do vizinho, pegou fogo na barraca de pastel, que foi a guerra da Ucrânia. Aí os caras falam assim... Pô, peraí, eu vou comprar pastel. Quanto você está pagando ali? Dez reais. Eu pago doze. Esse cara da pastel de feira vai fazer o quê? Vai vender para outra feira. Esse é o problema. Para facilitar mais ainda, foi o que aconteceu com a China na pandemia. Então, a gente está com esse problema. Ela lendoou. A gente só tinha... É a cruz e a espada. Só que tem outra pessoa que está com a espada na cabeça. Tem outra pessoa. Acho que eu sei quem é. E está envolvido com a Petrobras. Ah, sim, sim. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Agora jogaram a culpa no Sérgio Moro. Ele é poupado de tudo, né? Não, mas sabe o que parece isso? Eu não sei... Já aconteceu com você, Tomé? De você ir numa churrascada? Você já foi numa churrascada aí e foi para a esbórnia? Tipo, comeu carne, linguiça, pão de alho, pururuca... Não é muito meu perfume? Cachaçou. Pururuca. Cachaçou. Aí, quando chegou no final, ele falou assim... Nossa, aquele adoçante do cafezinho não me fez bem. É, o adoçante. Então, eu estou acreditando que é o seguinte. É o que estão fazendo com o Moro. Quer dizer, o cara conseguiu resolver tudo, mas é a culpa dele de estar essa bagunça toda. Como é que você vê isso, Tomé? É, esse é um dos maiores absurdos, uma das maiores inversões de valores que nós temos hoje acontecendo no país. Eu tenho um desconforto muito grande com o Sérgio Moro pela forma como ele saiu do governo. É o famoso poste mijando no cachorro, é isso? Agora, a operação Lava Jato, ela foi muito significativa para o Brasil. Muito significativa. E agora, né, depois desse tempo todo, o que nós vimos? Eles acabaram com a prisão em segunda instância, acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF-4, dos desembargadores de Brasília, soltaram um dos maiores bandidos do Brasil, deram para ele a oportunidade de uma reeleição e agora querem criminalizar o Moro como se ele fosse culpado pela Petrobras? Isso é uma vergonha. A população brasileira não tem mais como aguentar uma situação dessa. Quando que um país sério, nós vamos ter uma pessoa que lutou contra a corrupção, ser criminalizada e eventualmente ter que ressarcir os cofres públicos pelo problema que ele ocasionou? Quer dizer, o problema foi ocasionado pela corrupção sistêmica, pelo PT, que é a Satora Petrobras, foi causada porque teve um juiz que colocou o dedo ali, demonstrou para o Brasil inteiro, encontraram uma forma jurídica de poder derrubar tudo isso e agora vão criminalizar. Eu sou completamente contra, eu acho isso um fim de mundo e eu acho que a população tem que se levantar no momento desse. Tomé, você não acha que é a mesma coisa de um policial prender um traficante e aí o traficante falar assim, ó, eu não estou conseguindo levar comida para casa porque o policial me prendeu. Aí ele processa o policial. Ou pior ainda, Carla, sabe o que está parecendo isso aqui? Quando o rapaz pega a esposa com a amante no colchão e aí ele cata o colchão e tacar fogo no colchão. A culpa é do colchão. A culpa é do colchão. Tipo assim, nossa, eu peguei um amante com a minha esposa no colchão, vou tacar fogo no colchão. Então, como é que o povo está acreditando nessa narrativa que o problema da Petrobras é do Sérgio Moro? É, na verdade a gente está discutindo a ação popular, né? Isso. Que foi movida contra o Sérgio Moro por causar prejuízos à Petrobras e à população. O Sérgio Moro, que denunciou o esquema de corrupção e através da Lava Jato conseguiu que fossem devolvidos 6,2 bilhões de reais para a empresa que foram roubados durante o governo PT, desviados. Isso foi devolvido para a empresa e ele está sendo acusado de atrapalhar a empresa, de atrapalhar o Brasil. É uma coisa surreal. E detalhe, é uma ação popular, mas que foi impetrada por deputados do PT. Eu tenho a lista. Rui Falcão, Érica Cocay, Natália Bonavide, José Guimarães e Paulo Pimenta. Não dá para se levar a sério uma ação como essa. Não é sério. Você querer... O Guilherme é um advogado, vai falar melhor do que eu. Você querer protestar alguém, processar alguém, porque fez justiça e fez o dinheiro ser devolvido. O Brasil está vivendo um escândalo. Até com como o Tomé falou, não era nem para o Lula estar concorrendo. Esse assunto nem se toca mais. Não era para o Lula estar na rua. Ele está concorrendo à eleição, as pessoas falam disso normalmente. Normalmente. Quando eu vi ele na propaganda política, eu falei, gente, isso é surreal. Parece um filme de Almodóvar. Parece um quadro de Salvador Dali. Um negócio que você não entende, sem pé nem cabeça. O Brasil virou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Isso é o que eu acho. Agora, o que é ação popular, e se isso vai ser levado à frente ou não, quem pode falar é o Guilherme, que é advogado e sabe de tudo isso, né, Gui? Mas, Guilherme, vamos lá. Isso tem método? Isso tem um propósito? Veja, não sei se isso tem método ou tem um propósito. O que acontece é o seguinte, quando o Sérgio Moro conduzia os processos da Lava Jato, ele tinha, de fato, alguns procedimentos a observar, algumas regras de conduta a observar como juiz que presidia a instrução processual. Tudo isso foi objeto de questionamento e, como nós dissemos aqui, e já foi objeto de comentários, foi tudo anulado pela justiça brasileira. Podemos não concordar, podemos divergir, mas a questão é que foi anulado. É o que permite, inclusive, que o ex-presidente Lula esteja concorrendo como ficha limpa. Ele não tem... Tá, mas foi anulado o processo, não o crime. Não, mas... O crime continua existindo. A questão é a seguinte, ele não é inocente. Ele não é acusado de nenhum crime, porque todos eles foram objetos de anulação. Então, mas anulou o rito. Anulou... Não, foi anulado o rito, mas não o crime. Mas, Ricardo, essa que é a questão. Ninguém falou assim, olha, vamos anular porque não foi comprovado o crime. Não, vamos anular porque o Moro não seguiu um rito que nós queríamos que ele seguisse. A questão é a seguinte, nós não queríamos, não. A questão é que isso está previsto... Mas por que eles não viram lá atrás? Eles só descobriram quando o Lula já estava na terceira instância? Não, a questão não é essa, Ricardo. Eu posso dar um testemunho disso, porque, como advogado, desde o início era muito debatido na comunidade jurídica todas as petições que denunciavam esse estado de coisas. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, apenas na ponta do processo, muitos anos depois, é que se pronunciou a respeito da coisa. Levou um tempo muito demorado. Agora, a ação popular, eu comentava com a Carla antes do nosso programa começar, a ação popular é uma ação de caráter constitucional. Vejam vocês que ela está prevista na Constituição Federal. Então, ela foi aqui ajuizada por deputados do PT. Mas qualquer pessoa do povo pode ajuizar uma ação popular. O único requisito que você precisa ter para ajuizar uma ação é ser eleitor e ter mais de 18 anos de idade. E quais são os requisitos para ajuizar uma ação popular? Você demonstrar que alguém causou um prejuízo ao interesse público ou um dano ao meio ambiente ou ao patrimônio artístico, histórico, paisagístico ou cultural. Tudo que não aconteceu com o Moro. Então, eles estão afirmando, certamente, que houve um prejuízo ao interesse público e ao patrimônio que a Petrobras representa. Mas, Guilherme, como foi a Prejuízo? Agora, eu quero trazer o Negão para esse debate... Eles precisam trazer elementos... Não, peraí, peraí. Eles precisam trazer elementos... Negão, se prepara que eu vou jogar no seu peito. Não, peraí, Ricardo. Eles precisam trazer elementos... Eu preciso jogar... Eles precisam trazer elementos que demonstram... Eu vou chamar... Eu vou... Eu vou... Seguinte, Negão, eu quero saber o seguinte. Existe uma grande diferença entre a lógica e o que eu percebo. Como assim? Se você falar assim, percapitamente, o brasileiro come 5 quilos de frango. Alguém vai levantar a mão e falar assim, peraí, mas eu não como nenhum frango. Então, existe o que é a lógica, o que está ali e o que eu percebo. Eu quero saber o seguinte. O que a população percebe? Ela percebe que... Ah, está tudo bem. Está de acordo. O Lula tem que ficar solto. O Sérgio Moro... E mesmo as pessoas chamando o Sérgio Moro de... Traidor. 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 Mas nesse ponto, as pessoas concordam que todo o problema da Petrobras foi por causa do Moro? Claro que não, gente. As pessoas sabem muito bem que o problema é o PT. Só para deixar uma coisa muito clara aqui. O Lula não foi inocentado. Mais uma vez. O Lula não foi inocentado. Mais uma só para afirmar. O Lula não foi inocentado. O Lula continua do jeito que ele está. O Lula cumpriu cadeia. Você tem todo o dinheiro que foi devolvido por empresários. Caramba, ficou guardado, hein? O Lula ficou guardado. Isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro. É um absurdo o Lula estar concorrendo hoje. Absurdo. E sabe de quem a culpa? A culpa é do Bolsonaro. Sabe por que a culpa é do Bolsonaro? Porque hoje... Hoje, um político, quando ele vai se candidatar a qualquer cargo, ele não pode mais chegar na sua casa 20 dias antes do dia da eleição. Ele tem que vir 4 anos antes. E isso, eles não estão aguentando. Hoje, eu, Negão, que tenho um ferro velho e tenho o meu estúdio num ferro velho, hoje o político tem que sentar tete a tete comigo para ele poder te convencer aí de casa por que você deve votar nele. E isso, os políticos não aguentam. Hoje, um político não pode só comer o pastelzinho dele faltando 5 dias para a eleição. Ele tem que fazer isso muito antes. Sabe de quem a culpa? A culpa é do Bolsonaro. Hoje, um político tem que falar sobre o plano de governo dele 4 anos antes da eleição. A culpa também é do Bolsonaro. Hoje, um político, quando ele foi eleito, todo mundo que ele colocar próximo... Aquele negócio de, ó, o político foi eleito, vamos trazer aqui... O ministério vai para o PMDB, o outro ministério vai para o PSOL, vamos trazer não sei quem... Isso acabou. E a culpa é do Bolsonaro. Isso deixa o político bravo. Nós temos um ponto muito importante, que é a legalidade e a moralidade. Exato. O que é legal e o que é moral. As nossas leis no Brasil, parece que elas foram feitas para proteger bandidos. É assim que funciona. É, país é impunidade. Olha só o que acontece. Hoje, se você é assaltado, eventualmente, você é um caque, você está armado e você atira no assaltante, vamos dizer, coitadinho do assaltante, porque ele estava de lado, olhando para o horizonte, ele está com uma arma na mão. E é capaz de ele estar solto e a pessoa ir presa. Então, é esse o grande plano do Brasil. Eu queria te perguntar, Guilherme, o que é legal e o que é moral? Assim, é moral criminalizar o Sérgio Moro? Um homem que pode ser que tenha tido lá troca de mensagens, alguma coisa do gênero, mas o crime não deixou de acontecer. Aconteceu, está lá, todo mundo sabe que o PT, junto com um dos maiores criminosos do Brasil, que era o chefe da Coreia, que era o Lula, assaltou o Brasil. Nós vamos deixar de lado. E eu quero juntar essa pergunta. Você já deve ter visto na internet, aquele juiz americano, que em Estados Unidos é interessante. E aí a pessoa vai lá e fala assim, olha, por que você passou no farol vermelho? Então, além, como disse muito bem aqui o Tomás, além, diz que o cara tinha que ser multado. Aí a moça fala assim, olha, mas eu estava ali porque eu preciso do seguro social para tratar do meu filho, que é deficiente mental. Cara, a vida da mulher era o caos. A lei mandava prender ela. E ele disse assim, não. E o outro foi um senhorzinho também, com 80 anos, e ele falou assim... Mas porque não é moral. E cada um seria moral. Mas foi o que ele disse. O juiz falou assim, não é legalmente eu teria que prendê-lo ou prendê-la e você teria que pagar muito. Mas o Estado vai relevar, porque eu estou entendendo que moralmente eu não posso. eu posso fazer isso com você. E aí? A gente não tem isso no Brasil? Olha, essa discussão é de uma beleza e a gente poderia ficar vários programas discutindo sobre legalidade e moralidade. Mas a questão, Tomé, é a seguinte. Este processo que foi ajuizado, essa discussão, me parece, estará presente. E é isto que o juiz que recebeu essa ação popular avaliará. Se há elementos que sustentam essa ação, e aí ele dará prosseguimento, porque se não houver, ele vai rejeitar de plano. Com relação a ter essa discussão sobre essa moralidade, o direito brasileiro, ele não tem o que nós chamamos desses elementos costumeiros que são muito próprios do direito norte-americano. A nossa tradição, ela é mais do direito romano, latino. Então, a gente não costuma ter essa flexibilidade que é própria do direito norte-americano, que, como você bem lembrou, Ricardo, dá essa liberdade ao juiz. Ah, mas para muitas pessoas existe muita flexibilidade da lei. Quando nós tivemos... Aliás, condenados viram descondenados. Ladrões viram ex-ladrões. Mas, cara, esse foi um problema. Quando o Sérgio Moro flexibilizou a instrução processual do jeito que ele conduzia, ele, na verdade, inverteu uma série de procedimentos que eram muito rígidos no processo penal. E aí, ele acabou prestando um desserviço em termos de justiça penal, de código de processo penal. E aí, acabou levando a anulação de tudo. Prestar um desserviço, você desculpa. Prestou todo mundo do PT. Sabe por quê? Desserviço presta quem deixa o Geddel virar Lima, circular dentro do Congresso Nacional. Pois é, mas daí que está. Quem deixa o Eduardo Cunha, provavelmente, agora vai voltar a ter os seus direitos políticos devolvidos. Então, assim, é isso que é um desserviço. E sabe o que é pior? Eles estão querendo que a pessoa esqueça que aconteceu a Lava Jato e estão querendo criminalizar a Lava Jato. Quer dizer, a culpa não é da roubalheira. A culpa é do juiz. É do juiz. Quem descobriu a roubalheira. Quem descobriu a roubalheira. Não pode punir os corruptos. Eu acho que nós precisamos pontuar uma questão que é a seguinte. O Brasil está vendo um país que você não pode punir corruptos, você não pode falar mal de quem faz besteira. Você não pode criticar um ministro. Você não pode criticar um governo que foi desastroso. É um país da mordaça que está virando o Brasil. Ninguém pode falar mais nada. Eles estão querendo calar as pessoas que denunciam os corruptos. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Deltan Dallagnol também. Deltan Dallagnol também, bem lembrado. Também está sofrendo. O combate à corrupção deve ser feito. Ele é imperativo. Mas não acontece. Ele não pode ser feito à custa... Você faz combate e depois volta tudo atrás. Mas ele não pode ser feito à custa de romper com os parâmetros do Estado de Direito. Mas quais são os parâmetros? Porque daí essas pessoas... Guilherme, o que foi rompido? Me fala o que... Peraí, Tomé. Me fala o que foi rompido. Porque daí essas pessoas se colocam acima da própria lei que elas querem aplicar. Não, para. Acima da lei foi uma pessoa que foi condenada depois de foi mesmo. Não, não foi condenada. Vejam só a pessoa. Elas fizeram. Vejam só os... Quatro instâncias que ele foi condenado. Guilherme, vejam os depoimentos. Vejam os depoimentos contra o Lula que vocês viram. Como é que pode anular? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Quero ver se eu sou acusado de alguma coisa e vou aguentar. Número aí, Tomé. Número só. Tomé vai enumerar. Vejam os depoimentos que foram colocados falando sobre o Lula. Pega lá aquele que recebeu 100 milhões de dólares, que ele conta todo o esquema de corrupção. Você pega o próprio Eduardo Cunha dizendo, e o Palocci, que levava dinheiro para o Lula. Ele falou que ele pegava saco de dinheiro e levava para o Lula. Quer dizer, como que nós não vamos levar sério isso, sendo que dentro da legalidade das nossas leis, tem coisas ali que não cabem. Quer dizer, você tem a pessoa lá pegando, roubando, todo mundo sabe, todo mundo viu, e a lei protege. Não dá mais. Mas muito disso daí também é culpa do Sérgio Moro. O próprio Sérgio Moro, ele acabou se queimando e ele perdeu o que ele tinha de principal, que era o povo. Então, hoje em dia, o PT fazendo esse tipo de coisa só faz com que o PT tenha isso no seu panfleto. No santinho do PT vai ter lá, ó, a gente é tão certo que o próprio juiz, ele era o super errado, entendeu? Nós vamos falar do discurso do Dória. O que foi aquilo? Mas antes de passar aqui para os meus coleguinhas, eu fiz a análise e eu encontrei vários pontos muito interessantes. Ah, você fez a análise da mentira? Eu fiz a análise do discurso. Primeiro que foi engraçado que o Dória, ele buscou uma tonalidade do Cid Moreira. E aí ele falava assim, balalá, 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 e o tempo inteiro. Segundo, ele não tinha lido o discurso que escreveram para ele. Ricardo, como é que você sabe disso? Porque enquanto tinham dois TPs... Ele fazia a cara de que estranhou a palavra. Então, além de ter dois TPs, duas dalias, duas colas ali em acrílico, que é aqueles TPs de pau, ele, na hora de falar o nome dos filhos, alguém colocou o Raul como filho dele. Aí ele falou assim, meu filho João, meu filho Fábio, meu filho Raul. Opa, peraí, não é o Raul. O Raul não é meu filho. Aí ele volta e fala, minha filha Vitória, sei lá, Solange. Então, ele erra o nome dos filhos e aí ele vai tentar corrigir. E o pior ainda, aí quando ele termina... Olha lá, a Dália, tá vendo ali? O TP ali, em acrílico, é aquilo ali. Namastê. Ele erra os nomes e no final ainda, quem escreveu, esqueceu de combinar com o Raul, irmão dele, porque ele falou assim, inclusive o Raul que está aqui do lado da minha esposa. Aí todo mundo começa a procurar o Raul. Cadê o Raul? O Raul não estava lá. Então, você percebe que ele estava fazendo uma impostação de voz extremamente falsa, um ritmo falso, ele não tinha lido. E além disso, depois ele fica na gratiduz, na gratiluz, na namastê. Chorou, chorou, nanolágrimas. E ele puxa, ele puxa para chorar, ele faz assim, meu Deus, eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, e não consegue chorar. Não, ele chorou, ele chorou nanolágrimas. É, nanolágrimas, que ninguém viu. E aí, eu quero saber, Guilherme, e aí, o que... E aí, como é que foi o resultado dessas nanolágrimas? Olha, o resultado das nanolágrimas, né, elas trazem uma reflexão sobre o que está acontecendo com o sistema partidário brasileiro, né, ou o que não está acontecendo com o sistema partidário brasileiro, que é financiado com recursos públicos. O Dória, ele foi apontado como candidato à presidência da República por uma convenção partidária, né, e isto foi objeto de prévias no partido político. Houve uma campanha, ele foi escolhido no lugar do Eduardo Leite, para em seguida ser abandonado pelo próprio partido, né, para em seguida ficar à própria sorte. E aí, ele acaba com esse discurso lacônico, reconhecendo que não tinha apoio da cúpula do partido, porque não conseguiu decolar nas pesquisas. Isto mostra uma realidade, meus caros, de que não há conteúdo programático, né, sobre o que os partidos estão propondo em termos de o que nós queremos para a agenda do Brasil. E isso não é só uma realidade do PSDB, não. Isso é uma realidade também de outros partidos. E o PSDB não respeitou a própria democracia? Então, isso que é uma coisa ainda mais grave, né, porque se desrespeitou todo o resultado da convenção partidária, e isso dá uma amostra de como... O Dória podia ter que ser preparado. O PSDB é um partido antigo, ele foi fundado em 1988 por antigos caciques do PMDB. O Dória não foi abandonado, não, me perdoe, o Dória abandonou todo mundo, essa é a grande realidade. E essas primárias que foram feitas, é meio duvidoso, né, caiu o sistema há dois dias antes, aquela confusão toda, e aí acabou voltando, era para ir, era para não ir, foi meio esquisito. Espera aí, o voto era em papel, Otomé? O voto era em papel lá? Não era em papel? Não sei dizer. O que aconteceu com o Dória? Era um sistema que não tinha nada a ver com a justiça eleitoral. O Dória, a população brasileira, ela é muito carente de líderes, ela é muito carente. Então, o Dória, quando apareceu, ele parecia que ia vir como um empresário, um homem de gestão. Ele foi o bolso do Dória. Por isso ele foi eleito. Mas antes na prefeitura, na prefeitura. Então, ele se vendeu com aquela coisa de empresário, gestão. Eu não sou político. Ele montou... Eu não sou político. Vou doar meu salário. Ele colocou secretários que eram muito legais, vários secretários importantes entraram ali, todo mundo envolvido, trabalhando muito. O começo foi muito bom, mas eu não sei se é a vaidade, eu não sei se é o poder. E o Dória acabou abandonando a população para se juntar com a política. Foi o que aconteceu. Ele virou político de carteirinha. Aí ele se reelege o governador do estado de São Paulo com o nome do Bolsonaro. Legal. Entra lá. Um pouco depois, ele trai o Bolsonaro. Já começa a ficar contra a tudo, porque ele começou a olhar para ser presidente do Brasil. Então, tinha que derrubar o Bolsonaro. Aí vem o que, para mim, foi o pior de tudo. Quando aconteceu o problema todo no mundo e aqui no Brasil da Covid-19. O Brasil tinha que estar unido. E o Dória, ele foi a pessoa que foi o epicentro da união de todos esses governadores para tentar derrubar o governo federal e não para ajudar o Brasil no período do Covid. Foi muito triste o que aconteceu com o Dória. Ele abandonou São Paulo. Ele abandonou a população. Ele acabou deixando todo mundo de lado que estava do lado dele. E ele está pagando o preço dos seus próprios atos. É por isso que está acontecendo tudo isso com ele. Então, não é que o Dória foi abandonado. Vamos deixar claro. O Dória abandonou todo mundo. E vou dizer uma coisa importante, se ele tivesse continuado naquela linha do começo, ficado ao lado do presidente Bolsonaro, como fez o Zema, por exemplo, que apoiou, provavelmente ele teria chances hoje de ser presidente do Brasil e concorrer. Mas, infelizmente, ele acabou indo para um lado totalmente contra a população brasileira. Ele abandonou o seu eleitor. Esse é o meu ponto de vista sobre o Dória. E quem se beneficiou com isso aí, Negão? Quem que você acha? O Lula, o Bolsonaro, o Leite? Não, ninguém. Porque o Dória... Ninguém ia votar no Dória. Então, o Dória saindo da disputa... Gente, o Dória é aquele cara... Não, Negão. O Dória é aquele cara... Não, peraí. O Dória é aquele cara que sai da festa e ninguém percebe. É, ninguém percebeu que ele saiu. Tem uma coisa que eu falo muito no meu canal, que é o seguinte. Hoje, a gente tem que dar graças a Deus ao Dória por dois motivos. Motivo número um, ele conseguiu afundar o PSDB. E isso, na minha opinião, é ótimo para o Brasil. Fez o Alckmin abraçar o Lula. E outra coisa também. Ele conseguiu, como o Tomé mesmo disse aqui... Tomé já acha que foi de um jeito duvidoso ganhar do Eduardo Leite. Eu já acho que ele simplesmente só convenceu o pessoal a conseguir votar nele. O meu maior medo era o Eduardo Leite. Porque, para mim, o Eduardo Leite... Ele era uma incógnita. Não, ele é a nossa versão do Macron. Entendeu? O Eduardo Leite é o nosso Obama. O Eduardo Leite é o Trudeau, lá do Canadá. Ele é o ditador bonitinho. Ele é o ditador bonzinho. Higienizado. Ele é o ditador fofinho. Dá vontade de fazer um carinhozinho na bochecha do Eduardo Leite. Ele é aquele galã de novela das seis, de novela de época. Ele tem tudo o que o establishment quer. O que eu acho que aconteceria se fosse Eduardo Leite o candidato a presidente? Entendeu? Ele faria aquele rolê que todo candidato tem que fazer, Brasil afora. Provavelmente, ele não angariaria ninguém ao redor dele, como faz o Bolsonaro e bem pouquinho o Lula. Mas ele estaria sempre naquela de... Ah, eu fiz uma reunião com o fulano, uma reunião com o Beltrano. E, no final das contas, o que provavelmente aconteceria? Ele iria para um segundo turno com o Bolsonaro, com o Bolsonaro em primeiro campo. Escreve isso que eu estou falando. Ele iria num primeiro turno. Bolsonaro em primeiro, ele em segundo. Num segundo turno, as nossas unhas eletrônicas diriam que ele ganhou. Se o Bolsonaro tentasse falar que deu errado, poderia ser... Um cara que nem é candidato. Não, vai na minha, vai na minha. Porque o Eduardo Leite é o candidato dos globalistas. Ele é o truto. Olha o que a gente tem no mundo. Porque agora nós temos a Tebit. Calma! Ainda não está decidido. Ela já fez até o discurso, já? A Tebit, pelo amor, é a mesma coisa que falar do Janones. A Simone Tebit. É a mesma coisa, a gente discutiu... É Tebit. Tebit, perdão, Simone. Simone Tebit acaba de chegar e aí a gente não sabe nada sobre ela. Minhas perguntas seriam simples. É, mas eu... Não, pera aí. Simone, o que você acha da legalização do aborto? Simone, o que você acha da legalização das drogas? Simone, o que você acha de flexibilizar mais o acesso a armas no Brasil? Posso responder? Não, não, não. Pera aí. Ela vai dizer que é a favor de tudo. Eu só quero... Não, a Carla precisa falar porque é o seguinte. Assim como o Tomé me chutou na última vez, o cara não para... Chutou? É, não. E você não para de me chutar. Não vem desentendida, não. Eu não sou eu, não. Não, é você. Não sou eu. Ela não para de me chutar aqui. Então fala, criatura, por favor. Ai, não é verdade, gente. Só assim a minha canela vai ficar em paz. Ai, perdoa ele, não é verdade. Primeiro que eu discordo de vocês em relação ao Dória, tá? Ela chuta e pede perdão pra ele. Eu acho que ele nunca foi a escolha da cúpula do partido. Nunca foi, desde as prévias. É. Ele venceu as prévias. Era claro que ele teria que ser o candidato do PSDB. Eu acho que o PSDB deu um tiro no pé, não colocando ele como candidato, porque ao contrário do que o Alexandre Negão falou, ele tinha 4% das pesquisas, das intenções de voto. E agora o PSDB não vai fazer cadeira pra deputado. Com esses 4%, ele conseguiria botar mais gente lá no Congresso Nacional. Eles tiraram o Dória, que era o número de expressão, que foi votado pra ser candidato à presidência, mas falaram que não iam tirar. Vocês lembram que ele falou que ia continuar como governador? Vocês esqueceram daquela semana fatídica do Moro, às vésperas ali do 1º de abril? Ele falou que ele não ia sair. Lembra de manhã? Não, eu vou continuar como governador pra atrapalhar a candidatura do vice dele, que agora é o nosso governador, que eu sempre esqueci do nome. Rodrigo Garcia. Pois é, aí voltou atrás. Não, o partido diz que Dória vai ser candidato a presidente. Ali a gente já sabia que não seria. Foi uma maquiagem pro Rodrigo tentar não perder, porque pode ser que pela primeira vez, depois de anos, não me lembro quando, acho que já tá no sexto mandato seguido, não sei, o PSDB vai perder o governo de São Paulo, porque o partido rachou. Graças a Deus. Graças a Deus é perdido o racismo. Eu não tô entrando no mérito de você ser do partido ou não ser do partido. Eu tô analisando politicamente. Cara, então o Dória fez algo de bom. Claro, não tenho dúvida. Ele acabou com o PSDB. Não foi o Dória que fez, ele queria sair candidato a presidente. Desde as vacinas. O tempo todo ele falou São Paulo é a capital da vacina. Eu concordo com o Tomé, foi a vaidade que estragou ele. Quando ele entrou como prefeito de São Paulo, ele prometeu que não ia sair no meio do mandato. Saiu. E se vestiu de gari. Ficou bonito de gari. Depois ele foi eleito governador como Bolsodória, senão não teria sido eleito. Foi ele, Márcio e França, né? No segundo turno, se eu não me engano. Exato. Pois é, ganhou porque era o Bolsodória. Ganhou. Aí logo depois já virou as costas e extraiu o Bolsonaro. Ou seja, tudo que ele diz que ele é, depois ele mostra que não é. Depois do final das contas, por que o partido não quis lançá-lo como presidente? Porque ele tinha 60% de rejeição ao popular. 60%, por uma série de coisas. Fechou o comércio em São Paulo, o que prejudicou muito, quebrou diversos microempresários. A brincadeira do calça apertada pegou. Ele gerou uma antipatia. Aquelas acusações daquele vídeo íntimo, lembra, gente? Tudo isso foi vindo à tona. O partido rachou. De tudo isso, realmente, o Dória pode sair da festa e ninguém perceber. Mas o PSDB vai sair da festa e não sei como ele vai voltar. E mais uma, né, cara? Há uma crise muito grave no partido. Ele dizia, usem máscara, mas ele ia para o Rio e ficava lá no resorte. Aí ia para Miami sem máscara. Então, quer dizer, as pessoas percebem... Sabe o que acontece? As pessoas pararam de ser trouxas. Essa que é a verdade. As pessoas pararam de ser trouxas. E não é só isso. A rede social... Ele trouxe o Rodrigo Maia para ser secretário do Estado de São Paulo. O Rodrigo Maia, que foi uma das pessoas mais nocivas para o Brasil quando ele estava como presidente da Câmara dos Deputados. Ele parou o Brasil. Não andava nada. Tudo para derrubar o presidente. Ele trouxe ele para cá. Isso. Então, assim, foram coisas que o paulista, assim... As pessoas que têm um pouco de cultura política, e São Paulo é um dos estados que têm mais cultura política do Brasil, que de maneira nenhuma eles vão aprovar uma coisa dessa. Ele está pagando o preço das suas atitudes. Da vaidade. Guilherme, Guilherme, Tebit. Simone Tebit. Ela vai conquistar o coração do brasileiro? Veja, a novidade é que temos uma mulher na disputa para a presidência da República. E ela chega com esse discurso de que é... que é acabar com a polarização. Me parece que essa é a novidade. De fato, a polarização não tem sido boa, conselheira. Sobretudo em tempos de eleição. Sobretudo porque ela não nos deixa enxergar uma coisa que eu acho fundamental, Ricardo. Quais são os projetos e as principais propostas que os candidatos estão apresentando como plataforma para o desenvolvimento do país para os próximos quatro anos? Ninguém, até agora, apresentou propostas consistentes. Essa que é a verdade. O desafio da Simone Tebit é dizer o que ela fará de diferente dos demais candidatos que estão propondo até agora. Essa é a principal... Vamos dizer assim, o principal desafio da Simone Tebit. Já que ela quer unificar o país, conciliar o país, pacificar o país, ela precisa chegar com algo um pouquinho melhor do que isso. Porque senão também é só gogó. Qual é efetivamente uma proposta de governo que Simone Tebit apresenta para o país, que seja consistente e que seja um diferencial em relação ao que os demais estão apresentando até agora? Eu quero saber o seguinte. Negão, você já recebeu algum vídeo viral? Já. Deixou um monte. O YouTube, então, vive me indicando. E você já se assustou com o vídeo? Caraca, que vídeo é esse? Já. Eu me assustei com esse vídeo. Diretor, a gente consegue colocar esse vídeo no ar? Se eu perguntar para você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, sete dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que era possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na casa de papel, você torceu para o pessoal que estava lá dentro? Claro. E eles eram bandidos. Olha como é simples você torcer para o bandido. Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado porque pode ser uma manipulação em cima de você. Você entendeu, Negão, o susto? Eu comecei a receber meu próprio vídeo viralizado. Eu reagi a esse vídeo. Você reagiu? Boa. E aí, o que você achou dessa minha provocação que até Luciano Ang jogou lá no Twitter dele? Quando eu reagia ao vídeo do Ricardo no meu canal, eu até fiz uma brincadeira, falando, nossa, esse daí o Ricardo, o Ricardo agora ele é o Ventura, graças ao Negão e tal, uma brincadeira, lógico, o Ricardo é monstro em fazer análises. A questão é muito simples, o que a gente tem, a gente teve por anos e anos, as novelas e a comunicação brasileira sempre te colocando naquele corredorzinho, aonde você não conseguia sair nem para um lado, nem para o outro. Então, era muito comum, a novela começava sempre na segunda-feira, na quarta você pegava um trem, você já tinha pessoas, como falando aqueles bordões, como por exemplo, não é brinquedo não. Então, aí você falava assim, mas caramba, mas já pegou? E era comum pegar, era comum você chegar numa feira, aí tem aquela barraca de roupa, você chegar aqui na 25, ou perto ali da região da Sé ali, do Braz, e você encontrar aquelas barracas, então, ah, olha aqui o vestido da atriz fulana de tal, aliás, não era nem a atriz, a atriz não era conhecida pelo nome. Era o personagem. Hoje as atrizes são conhecidas pelo nome. Olha o vestido da Tancinha. Isso, era o vestido da Tancinha e tal, e sempre tinha ali. Então, isso vai colocando você cada vez mais nesse corredorzinho, e isso é muito perigoso. É perigoso esse discurso, porque a comunicação consegue sempre te manipular. Eu brigo muito isso num canal que eu tenho, mais para os jovens, que eles têm que sempre ouvir várias posições do mesmo assunto, porque senão você fica preso a uma bolha. Às vezes vem o Tomé, aí o Tomé fala uma coisa que eu gosto, eu falo, caraca, só vou ouvir o Tomé. Mas, de repente, o Guilherme vai falar de um outro jeito sobre o mesmo assunto. Mesmo que eu não goste do que o Guilherme está falando, eu preciso do ponto de vista do Guilherme. É importante que os jovens entendam a ouvir outros pontos de vista, porque senão você fica preso numa bolha e acha que o mundo está gritando a mesma coisa que aquela sua bolha está gritando. É o que eu vejo muito acontecer com as mulheres que são feministas ou com alguns grupos LGBTs que são mais aguerridos e tal. Mas quando você conversa, às vezes, com um gay na rua, ele fala assim, cara, a única coisa que eu quero, meu, é ter uma família e ser feliz. Só isso. Cara, eu quero saber o seguinte, já aconteceu de você ter contato, às vezes, novela, seriado, às vezes até propaganda mesmo. É. E aquilo te choca, tipo, isso aqui não me caiu bem, não está palatável? Sim. E aí, o que você faz? Ou você percebe que, a princípio, não está palatável, mas de tanto você vê, de tanto você ter contato com aquilo, você começa a achar legal. Por exemplo, aqui em São Paulo, o carro branco era carro de táxi. Ou era o pé de boi, não é isso? Era o carro de manutenção. Só que daí, daqui a pouco, todo mundo, ninguém queria o carro branco. Só que daí você começa a ver o carro branco numa BMW, numa Mercedes, numa Porsche, e você começa a acreditar que aquilo é legal. E isso pode acontecer também, você colocando pílulas ali, de tipo, por exemplo, a casa de papel, como eu disse. É, você começa a torcer pelo bandido. Pelo bandido. Porque você coloca que o empresário sempre é um malvadão, já perceberam isso? É, esse é um ponto que eu queria abordar. As mulheres ricas são fúteis. Normalmente, as mulheres ricas são fúteis. Periótipos. E aí, as pessoas... E começa, inclusive, que assim, ah, o cara que mora na comunidade, ele é resolvido, ele é fraterno, ele coopera. E aí, como é que você vê isso daí? Você sente isso? Você sentiu isso? Isso se chama manipulação de pensamento. Eu peço demissão. Eu todo dia apresentava só desgraça, e começou a fazer mal pra mim fisicamente, e eu pedi demissão. E existe uma coisa, eu estudei isso, né? Eu sou bacharel em comunicação social, que se chama comunicação verbal e não verbal. Só que isso funciona de dois jeitos. Por exemplo, eles fizeram um experimento uma vez, colocando numa tela de cinema, pras pessoas assistirem, e não tinha pipoca. Era um experimento mesmo de marketing. E por microsegundos aparecia uma pipoca no canto da imagem. Ninguém conseguia perceber a olho nu, mas tava ali. Quando acabou a sessão, as pessoas estavam loucas pra comer pipoca. É uma coisa que você condiciona o seu cérebro. Caramba, igual o Jequiti? Muito mais... Que pula lá, Jequiti, Jequiti... Eu vou ficar com vontade de comprar o perfume do Silvio Santos? Do Silvio Santos? Não, do Portioli. É, do Portioli. Muito mais quando você fala, há quatro anos o Bolsonaro é destruído todos os dias na televisão brasileira. E eu vou explicar o motivo. Antigamente, em outros governos, se derramavam milhões e milhões de reais nas televisões brasileiras todos os meses. Tá? E ele fechou essa torneira. Óbvio que as TVs estão passando necessidade, muitas estão demitindo muita gente, porque não entra verba do governo. Então, claro, eles se voltam contra o Bolsonaro. Só que aí, nesse caso, existe também uma coisa que é um perigo e eles não sabem. Talvez eles estejam cavando a própria sepultura. Quando você repete muito o nome de uma pessoa, Bolsonaro, 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 aquilo fica no inconsciente coletivo. Quando chegar a hora de votar, talvez alguém vote nele, porque ouviu tanto falar dele. Ou vai pesquisar, né? Porque antes não tinha como você pesquisar. Exato. Então você ouvia, olha, o cara é um avadão. Olha, ele é ruim. Só que daí você recebe na rede social. A água chegou no Nordeste. Pô, ele tá colocando dinheiro no ensino fundamental. Mas isso não chega na mídia. Isso não chega na mídia. Não, na mídia não. Não chega. Mas isso aqui, ó... Mas quem é a população, gente? Tomé, vamos lá. A população do Brasil... Muita gente não tem celular, não tem nem internet, gente. Acorda. Não, mas hoje a maioria tem. E outra. Pelo amor de Deus, gente. A maioria acorda. É a primeira coisa que faz antes fazer xixi, ou o número dois, vai ver o que tá acontecendo no celular. Você não faz isso, Tomé? Muita gente não ainda tem a televisão aberta como única fonte, gente. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Você acha que é uma coisa sem querer ou existe algo coordenado? Mas é claro que... O palativo ali, o meu pático pra você... É claro que é coordenado. O que nós vimos nos últimos anos, nas novelas? Sempre o empresário é o bandido. É, isso. O empresário é quem gera emprego, quem dá oportunidade, quem dá cara pra bater, quem normalmente tem que pegar o patrimônio que ele tem e colocar num banco como garantia pra poder comprar um estoque. A hora que acabar o dinheiro, ele dá uma outra garantia sobre a garantia pra poder pegar mais dinheiro, pra poder empregar, pra poder empreender. E se eventualmente ele tem um carro bom, ele é visto como um bandido. Isso foi o que foi pintado na grande mídia sempre. E a verdade não é essa. O problema, nesse caso, são o quê? São os sindicatos, são as leis trabalhistas. Imagina o seguinte, você é um trabalhador hoje e que você pode receber o teu salário, ter os seus 25% de desconto, o teu patrão vai pagar mais um X enorme. Se você pudesse receber o integral do que se paga, você recebia pelo menos duas vezes e meio que você ganha. Se você recebesse esse valor, você iria mais no supermercado, você viajaria mais, você compraria uma casa, você compraria um carro. Você gera toda a indústria, você faz todo o país rodar, você gera mais emprego. Isso é o capitalismo. Isso é o que acontece nos Estados Unidos. Aí vem essas leis trabalhistas, junto com os sindicatos e junto com as ações trabalhistas, que fazem com que o empresário tenha medo de empregar as pessoas. Esse é o verdadeiro atraso de vida. O empresário é a solução. Isso é o que acontece no Brasil. Aquilo que eu coloco todo dia, chega uma hora, por mais que absurdo seja, eu começo a aceitar, né, Guilherme? Por exemplo, romantização do crime. Teve uma novela, até reprisou agora, acho que era Bibi Perigosa, onde as pessoas torciam pra ela, sendo que ela era a mulher do traficante, a mulher do bandido. Ou então, por exemplo, você pega a prostituição, é romantizado. Nas novelas, todas as vezes que aparece um personagem que é uma prostituta, é romantizado. Aí ela tem um filhinho, que ela cuida, que ela cuida da mãe, que ela cuida da avó. Ninguém mostra o outro lado. O lado ruim, da doença, do estupro, da maldade, das drogas, da degradação das drogas. Do suicídio. Do suicídio, de não aguentar. Então, parece que é uma ação coordenada pra acabar, e detalhe, né, toda vez, por exemplo, o padre, ele é um abestalhado, ou ele é alcoólatra, você entendeu? E as outras religiões, não, são aqueles que são mais fiéis, são mais centrados, são mais honestos. Então, assim, parece que você está fazendo uma terapia, sete dias por semana, 365 dias por ano, recebendo aquilo de modo homeopático, pra que você consiga mudar a estrutura de família, religiosidade, patriotismo. Eu lembro quantas vezes foi ridicularizado a pátria, a bandeira, o exército, era ridículo. De você falar assim, por que você está com a camiseta do Brasil? Isso não é copa. É, se não é copa. Se não é copa. pare, mas o Guilherme, eu quero saber do Guilherme, como é que você sente isso, até como um espectador? Você não sente que tem coisa ali que você fala, gente, mas a minha realidade não é como estar assim na TV, na novela? Eu acho que essa é uma questão bastante sensível e que deve ser objeto de uma discussão com toda a sociedade. Essa questão de que uma mentira contada cem vezes se torna a verdade, ela é bastante antiga já no debate. A Constituição Federal, Ricardo, ela tem um capítulo específico, eu acho que é isso que eu posso trazer aqui para o nosso debate e tentar agregar um pouco à discussão, ela tem um capítulo específico sobre a comunicação social. Ela busca disciplinar essa questão dos meios de comunicação, assegurando, por um lado, a liberdade de expressão, de conteúdo, de produção do audiovisual, mas, ao mesmo tempo, disciplinando. Como é que são as concessões, por exemplo, de emissoras de rádio e televisão? Então, tem toda uma disciplina que, por exemplo, o Congresso Nacional vem se omitindo ao longo dos anos em fiscalizar as grandes emissoras de televisão e as milhares de rádios que existem no país. Isso é algo que é passível de controle social por toda a sociedade. Por que a gente não estimula esse debate? Essa é uma questão. A segunda questão diz respeito a um outro critério que vem na própria Constituição Federal que diz respeito ao seguinte, a produção do audiovisual, a produção de conteúdo local deve prestigiar a diversidade da localidade. Ou seja, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, cada região do país tem produção cultural própria das suas regiões que diz respeito ao seu artesanato, às suas produções culturais locais que são diferentes em relação ao Nordeste, em relação ao Sul, em relação ao Sudeste, em relação ao Centro-Oeste, com as suas características próprias. Isso, por exemplo, quando você pega uma emissora de televisão nacional, ela tende a pasteurizar a coisa. Ela faz uma produção mais centrada na região Sudeste, por exemplo, e joga aquilo nacionalmente. Fica parecendo que o Brasil inteiro é vinculado àquilo, do que se passa no eixo Rio-São Paulo. quando você tem muito folclore, por exemplo, na região norte do país, que é muito rico e que a gente não conhece. Então, isso que deve ser cobrado também e fiscalizado. E a população, de um modo geral, não está informada disso. Tem a possibilidade de nós criarmos conselhos nacionais com participação popular para cobrar isso do Congresso Nacional. E cadê? Por que a gente não cobra isso? Por que a gente não vai junto aos nossos parlamentares e cobra a criação desses conselhos nacionais? Eu acho que é um caminho. É um caminho. Mas a gente viu nos últimos anos a grande mídia totalmente direcionada pela esquerda tentar separar o Brasil. Vamos lembrar de algumas coisas? Eu me recordo quando eu era menino, eu assistia e gostava muito do Queen. Qual era o direcionamento sexual do Fred Mercury? gay. Ele era gay. Nós tínhamos o Elton John, que era gay. Nós tínhamos o Renato Russo, que era gay. Nunca foi uma questão. Calma, calma. O Clodovil foi um dos homens mais incríveis desse país. E a gente parava para ouvir seu homem falar. Um homem amado. Rogéria. A Rogéria. O Jorge Lafon. 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 Que era maravilhoso. Nós nunca pensamos qual era o direcionamento sexual dessas pessoas. Nós simplesmente amávamos. E gostávamos. Hoje, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você diz é relativizado. Separaram o Brasil entre nós e eles. E nós não podemos, num país continental, como você colocou, Guilherme, deixar que nos separe. Nós somos um só povo, uma só nação. E a nossa união é o que vai fazer o Brasil dar certo agora nas próximas eleições. E também, hoje em dia, no Brasil, é muito mais fácil você criticar do que você criar. Ou debater e conversar. Exatamente. Por isso que o Linha de Frente é o programa do debate. Mesmo vocês me dando caneladas aqui embaixo, eu ainda amo vocês. Então, até a próxima... Acabou? Acabou. Acabou. Tem mais dois, três assuntos. Não, aqui o negócio é muito rápido. Pessoal, até o próximo sábado, Linha de Frente aqui na Jovem Pan, às sete da noite. Tchau, pessoal. Não, tem mais assuntos aqui. Não terminou, não. Linha de Frente A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.